Uma atleta de queda de braço de 45 anos foi baleada e morta pelo ex-companheiro na frente do filho. Olha que caso revoltante. A Marilaine Pardim Barbieri, conhecida como Mara, tinha uma medida protetiva, inclusive, contra o ex, o que, inclusive, foi preso em flagrante. A família dela, revoltada, pede por justiça. Eu quero que você que está em casa acompanhe tudo. Marcelão, fecha para mim, por favor, já. Pau na máquina. Vamos lá, Fabiano. Mara, como era conhecida, era uma pessoa alegre e apaixonada pelo filho. Em 2020, a atleta deixou Santo Antônio da Patrulha com o menino e se mudou para São Paulo em busca de segurança. Na época, Mara tinha uma medida protetiva contra o ex com quem foi casada por 10 anos. Mas logo, ele encontrou uma forma de retomar o contato. Depois, ele veio para cá. Veio e, mesmo sabendo da medida protetiva, ele alugou uma kitnet próximo da casa onde a minha irmã residia. E, cerca de um ano e meio atrás, ele a procurou novamente, dizendo que entendia a separação, que aceitava, e que gostaria muito de ser amigo dela, visto que estava com saudade do filho e gostaria muito de voltar a ter esse relacionamento com a criança. A família conta que Luiz Antônio Barbieri, de 62 anos, dizia sentir saudades do filho e parecia ter deixado de lado a agressividade. Foi só por isso que Mara aceitou passar uns dias com a família do ex. Mãe e filho chegaram na cidade na quarta-feira. Essa era a casa que a família morava até 2020. Na sexta-feira, a Mara retornou até aqui para pegar os pertences que ela não conseguiu levar para São Paulo. Luiz Antônio aproveitou o momento e deu um tiro pelas costas da ex-companheira. O filho do casal, de apenas 8 anos, viu tudo. O autor foi autuado em flagrante pelo delito de feminicídio. Nós representamos pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que teve um parecer favorável do Ministério Público e também foi acatado pelo Poder Judiciário. Ele dizia que amava muito ela, mas não acredito nesse amor, porque o amor para mim é algo que cuida, ou algo que protege, algo que te dá liberdade para te fazer as tuas coisas e tu voltar. Ele se confundiu, amor e propriedade. Da mulher forte, que era referência no esporte, só restam as lembranças. Eu desejo que a justiça seja feita, que ele não saia da cadeia, que ele não é réu primário, que ele pague por tudo que ele fez.